Fala galerinha do YouTube, já se inscreve no canal, deixa seu velho like e hoje vou cantar aqui com o Natan, mais conhecido como o Palhacito, palhaço, palhacito, é isso mesmo galera, manda a galera se inscrever no canal e deixar aquele velho like, manda aí a rocha, se inscreva no canal e deixa aquele velho like, não se esqueça do sininho, é verdade, o repente já deixei, tá preparado? Tô! Capacitado? Sim! Rapaz, vamos cantar, o repente você vai me responder, o repente é assim ó, mulher gosta do que é bom, eu faço até uma aposta, só cantar para vocês, que a mulher gosta e não gosta, mulher só gosta de homem que lhe chama de tesouro, que leva café na cama, lhe dê pulseira de ouro, todo dia dê carinho, toda noite dê no couro, mulher gosta do que é bom, eu faço até uma aposta, só cantar para vocês, que a mulher gosta e não gosta, mulher não gosta de homem que não faz ela sorrir, quando chega do trabalho diz amor vou assistir, quando termina a novela vira mundo e vai dormir, mulher gosta do que é bom, eu faço até uma aposta, só cantar para vocês, que a mulher gosta e não gosta, mulher só gosta de homem que tem uma boa pegada, que beija ela na boca, lhe deixa toda assanhada, começa o amor às nove, termina na madrugada, mulher gosta do que é bom, eu faço até uma aposta, só cantar para vocês, que a mulher gosta e não gosta, mulher não gosta, mulher não gosta de homem que diz mulher agora vou sair para beber e pra voltar não tem hora, deixando o pilé em casa pra pegar a carniça fora, mulher gosta do que é bom, eu faço até uma aposta, só cantar para vocês, que a mulher gosta e não gosta, mulher só gosta de homem que lhe chama de querida, que leva café na cama, lhe dê casa, dê comida, apresenta ela aos amigos, olha o amor da minha vida, mulher gosta do que é bom, eu faço até uma aposta, só cantar para vocês, que a mulher gosta e não gosta, e é isso aí galerinha, se inscreve no canal, deixa o seu velho like, esse foi o vídeo de hoje, deixa aquele velho like, compartilha, compartilha, para a galera, manda aí um salve para a galera, salve salve, eu mando um abraço para minhas irmãs de São Paulo, Eflin, Bia, para minha tia, o Isaac, a Keliane, a Fó e a minha mãe, e qual é a tia, qual é a mãe, como é o nome delas? Tia Shaq, tio Clay, Isaac, Keliane, e a mãe, como é o nome dela? Tia Anaína, pronto, então valeu galera, salve salve, deixa aquele velho like, até a próxima, tchau e... Se inscreve no canal, hehehe, 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 hehehe...